E agora vamos com algumas expressions, então dá uma desoculada aí, muita informação, essa informação ela precisa estar no seu caderno, você precisa aplicar, criar frases, usar, dizer isso, para você realmente se sentir à vontade usando. Mas eu estou trazendo aqui então algumas expressões, quelques expressions, para você conhecer outras formas de dizer que você ama, tá? É trop fou, no masculino, ou é trop folle, de quelqu'un ou de quelque chose. Eu sou louco por você, eu sou louca por você. Então aí a gente usa essa expressão, porque fou e folle é louco e louca. Então quando eu digo eu sou louco por você, em francês fica é trop fou de quelqu'un. Então vamos criar um exemplo. Je suis folle de mon fils, eu sou louca pelo meu filho. Em francês a gente vai usar o de, tá? Je suis folle de mon fils. Outra forma que na verdade quer dizer exatamente a mesma coisa é dizer être dingue de quelque chose ou de quelqu'un. Dangue é uma outra maneira de falar louco, pirado, tá? Eu sou louca pelo meu filho. Je suis dingue de mon fils. As duas coisas querem dizer a mesma coisa e são expressões mais informais. Quando eu falo eu estou apaixonado, apaixonada, como é que a gente faz isso em francês? É a próxima aqui, ó. Être amoureux. Amoureux. Olha a minha boca. Amoureux. Ou no feminino. Amoureuse. Être amoureuse. A gente usa o verbo être, que significa ser ou estar. E a gente vai conjugar, então, esse verbo e usa o adjetivo. Amoureux. Amoureux. Tomber amoureux. Essa aqui é muito legal, essa expressão em francês, que é... Como é que eu falo? Me apaixonei. Je suis tomber amoureux. A gente usa tomber amoureux. Cair apaixonado. É tão forte esse sentimento que você cai apaixonado ou apaixonada. De novo, amoureux com X no final, eu não falo X, mas ele significa apaixonado, no masculino. E amoureuse, né, no feminino, com SE no final, aí é feminino. Un coup de cœur. Un coup de cœur. O que é un coup de cœur? Essa última expressão. Quer dizer que você se apaixonou repentinamente por alguma coisa. J'ai eu un coup de cœur. Então, deixa eu só escrever aqui, ó. J'ai eu un coup de cœur. E esse cœur, a gente já vai até ver o que significa, mas essa letra é um O grudado no E. Você tem que desenhar as duas grudadinhas. J'ai eu un coup de cœur. Eu me apaixonei repentinamente. Amor à primeira vista. Aí aqui a gente tem algumas outras palavras úteis, né? Então, a palavra cœur. Cœur. Esse som é como se eu fosse abrir a minha boca para falar um A, mas eu tento falar O. Â. Â. Ou fazer cara de vômito, que é uma coisa que eu sempre falo. Â. 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 Cœur. Cœur significa coração. Fleur. Mesmo som, ó. Fleur. Flor. Você pode ofrir. Ofrir de fleur. Eu ia falar em português. Oh, lá, lá. Ó. Ofrir de fleur. Você pode dar flores para alguém. Ofrir de fleur. Amor. Amor. Amor a gente já viu. Amor. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Embracer quelqu'un. Significa beijar alguém. E aí pode ser na bochecha ou na boca, tá? Aqui ficou com dois Zs, mas é um só. Se rouler une pelle. Se rouler une pelle. Ou se rouler une pelle. A gente deu uns amassos. Se deu uns amassos, é... Dar uns amassos é se rouler une pelle. Sortir avec quelqu'un. Pode ser sair com alguém, mas pode ser também estar namorando com alguém. Está ficando, está saindo com alguém. Être en couple. Être en couple. Estar em casal. Eu estou em casal. Ah, eu tenho um namorado, namorada. Je suis en couple. Aliás, namorado, namorada. A gente tem várias formas de dizer em francês. E eu coloquei elas aqui. Mon copain, meu namorado. Ma copine, minha namorada. Essas expressões podem querer dizer também meu amigo, minha amiga. Então vai depender do contexto. Tá bom? D'accord? Mon petit ami. Meu... Como se eu dissesse meu pequeno amigo. Só que isso sempre quer dizer namorado. Ma petite ami. É um M só. Não é MMA, não. É minha namorada. Tá bom? Mon mari, meu marido. Ma femme, minha esposa. L'homme de ma vie. O homem da minha vida. La femme de ma vie. A mulher da minha vida. Então aqui você já tem bastante expressões. E antes da gente se despedir, eu tenho mais uma coisa super importante que eu vejo muita confusão. Qual é a diferença entre aimer e aimer bien? Aime é mais do que aimer bien. Eu sei que bien é bem, né? Então parece que a gente tá falando que é maior do que o amor. Mas quando eu falo assim, ó. Por exemplo, j'aime la mer. Ó, vou aumentar aqui pra você ver. J'aime la mer. Eu gosto do mar. Isso é superior a dizer j'aime bien la montagne. J'aime bien la montagne. Então eu gosto mais do mar do que da montanha. Isso serve pra pessoas também. Je t'aime. Eu te amo. Mas se eu disser je t'aime bien, eu gosto de você. Então, se alguém chegar e falar je t'aime bien, não acha que a pessoa tá se declarando. Ela tá simplesmente falando que ela gosta de você. Então, olha, olha. Obrigada. Até a próxima.